Fala galera beleza tudo bom com vocês é para você que tá chegando aqui agora meu nome é Tadeu Ilha eu organizo a bagunça aqui é no vídeo de hoje pessoal a gente vai mostrar aqui como falar um pouco sobre a legislação pertinente a para-brisa de carro chegando a época que todo mundo começa a viajar período do verão todo mundo quer dar um pulinho na praia fazenda cachoeira viagem tal e a galerinha que gosta de manutenção fazer suas manutenções em casa precisa saber um pouco sobre o que diz a legislação é uma questão de vidros e como que funciona bom vamos mostrar aqui a legislação ela diz que depois eu vou falar relativo a isso filme eu vou gravar um outro vídeo que esse não é o assunto agora né então assim ela disse que você não pode ter trincas no lado do para-brisa se eu não me engano maior que 10 cm e aqui ó nesta região aqui peraí deixa fazer um x aqui nesta região que é da metade do para-brisa para cá que a região do motorista ela não pode ter trincos porque porque isso afeta a visão do motorista mas caso tiver um trinco pequeno aqui na região abaixo aqui é um trincadinho de pedra alguma coisa eu acho que o guarda não vai embaçar muito não é esse para-brisa meu ele teve ele tinha uma uma trinca mais ou menos nessa região e aí ela essa trinca ela foi abrindo 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 e aí eu tentei até colar porém não conseguiu não ficou legal e aí eu tive que fazer a troca do para-brisa é para trocar um para-brisa do palho é relativamente fácil só que como é esse para-brisa não tem aquelas borrachas que nem a do gol só tem essa borracha aqui aí eu levei para um rapaz que já acostumado a fazer a cola né para-brisa desse carro ele é colado é que desencaixa desparafusa né essa essa telazinha inclusive aqui tá até sem a capa do parafuso é tava com as capinha aí é desencaixa isso aqui esparafusa é solta essas paletas e faz a troca do para-brisa e aqui é colocar na lateral aqui colocada uma cola e aí demora até umas quatro horas para secar e eu acabei fazendo essa essa troca desse para-brisa e aí vou aproveitar o vídeo aqui que no outro para-brisa eu me lembro que essa parte da paleta tava pegando você pode reparar que meu carro tá até um pouco sujo acho que no vídeo não sei se dá para ver é e aí eu vou trocar esse camarada aqui rapaz uma coisa que eu não sabia no palho é que uma uma paleta a do motorista e ela é maior do que a do passageiro quando eu fui comprar lá eu até achei estranho rapaz me deu uma grande outra pequena no fiat uno é só uma paleta eu vou passar aqui as medidas no carro ele utiliza uma paleta de 23 polegadas do lado do motorista e de 16 polegadas do lado do passageiro é baratinho esse aqui pessoal esse aqui saiu por 13 se eu não me engano acho que essa aqui saiu por acho que torno de 16 uma coisa assim então é muito barato e o ideal é que você troque essas paletas aí a pelo menos uma vez ao ano porque isso aqui acaba ressecando e isso aqui para arranhar um para-brisa é facinho 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 então não compensa né então é melhor a gente gastar esse dinheirinho aí do que andar com para-brisa arranhada e aí eu vou aproveitar para poder fazer essa troca para a gente trocar isso aqui é simples a gente aperta aqui tia e aí joga para baixo aqui não sei se dá para ver aí aperta aqui a lateral e puxa para trás vira aqui e puxa para trás e sai tomar cuidado com isso aqui não tocar no para-brisa para não quebrar mas a própria mola ela não deixa chegar lá no para-brisa não sei se dá para ver no vídeo na própria embalagem tem a maneira de instalar aperte é levante e aí você dá um pausa no vídeo e dá uma olhada mas não é muito complicado não a gente nota aqui a outra bem mais molha bem mais essa aqui já perdeu um pouco a flexibilidade ela já tá mais dura que é bem mais molha por causa do sol né o procedimento é o mesmo apertar bem a pontinha subir e levantar esse aqui encaixar pronto e aí tá trocado será que eu botei de maneira certa acho que eu botei acho que não tem posicionamento aqui não é assim entrou ali certo tá certo agora vamos fazer a troca da do outro lado procedimento é o mesmo só repetir aqui é basicamente a mesma coisa esse aqui tá um pouco mais duro isso isso Tudo é a questão de posição Mais uma trocada Notei que essa aqui também Ela tá um pouquinho mais mole Mas já tá rascando dura também Aí tá as palhetas Aqui tá o para-brisa já com palhetas novas Deixa eu tirar as palhetas aqui Então a geral do palhuzão já Com para-brisa trocado Palheta trocada E agora fazer algum Alguns outros ajustes aqui E tá pronto pra rodar Bem pessoal Eu tinha falado um pouco sobre Que não iria falar um pouco da regra desse filme nesse vídeo Queria fazer um vídeo a parte Mas é um assunto rápido Então acho que não cabe um vídeo pra fazer Fica muito longo né Então a regra é a seguinte Aqui no para-brisa O ideal é que você nem coloque o surfilme Porque tem que ter 75% de visibilidade Então se for um surfilme tem que ser bem clarinho Bem clarinho Aqui no vidro do motorista E no vidro do passageiro Dianteiro A lei exige que você tenha Pelo menos 70% de luminosidade Então se você for colocar um surfilme aqui Tem que ser um surfilme um pouco Já pode colocar um pouco mais escuro Entendeu? Já nesses outros vídeos aqui Que é o vidro do passageiro né Do carona do passageiro lá do fundo Esse você pode colocar um pouco mais escuro Então a lei aqui ela só existe Ela exige só 28% de visibilidade Então você pode botar aqui um surfilme Daquele bem escurão E voltar no meu carro aqui Pra quem tem bebê Eles vão agradecer bastante O conforto que tem viagem no sol E aqui também 28% Então basicamente a regra do surfilme é essa E aquele que eu tinha dito lá no início O vidro, o para-brisa não pode estar trincado Principalmente se tiver trincado Do lado do motorista Você toma multa E tem até a retenção do veículo Pra você trocar o para-brisa Beleza? Valeu pessoal Se você gostou desse vídeo aí Eu peço que você curta Compartilhe aí com o pessoal Um vídeo um pouco mais de utilidade Então valeu Fui! Só voltando pra dizer Não se esqueça de se inscrever no canal aqui Com isso você vai ajudar a gente aqui A crescer no YouTube O YouTube divulgar nossos vídeos E vai ajudar a gente Divulgar um conteúdo legal, né? Não vale Não custa nada você clicar nesse botãozinho aí Se inscrever, né? Curtir Ajuda o amiguinho aqui Fazer novos vídeos Beleza? Valeu galera! Tchau!